Olha só, nessa lista tem verdadeiros filmaços que na minha opinião você tem que assistir, beleza? Então fica até o final do vídeo. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem, meu nome é Dimas e vocês estão em mais Invasão HQ. Eu estou muito animado hoje aqui para te indicar esses 5 filmaços que talvez você esteja perdendo. Fica até o final porque tem Amazon Prime, tem HBO Max, tem Netflix, tem até filme no YouTube. Então você tem que ficar com a gente, beleza? Mas antes de mais nada, caceta a mão no like, pessoal. Manda o seu like generoso. Se você já é da família do Invasão HQ, pode mandar o like no começo, não tem problema nenhum. Muito pelo contrário, eu fico muito grato. Se não, deixa depois, caso você seja primeiro aqui. Por favor, se você está no seu primeiro vídeo do Invasão HQ, manda sua inscrição. Eu prometo honrar ao máximo a sua inscrição da melhor forma possível. Estou aqui todos os dias da semana dando dicas sobre filmes e séries. Então fica com a gente aqui, beleza? Vamos lá, sem demoras. O primeiro dessa lista se chama Um Método Perigoso. É um filme que está na Amazon Prime Video, é um filme de 2011, com matemática de época, 1900 e alguma coisa, na verdade. O filme é muito bonito, com uma fotografia muito bonita, com interpretações magistrais. É sério, esse filme realmente é um grande, mas se você curte ali uma pegada romance de época envolvendo coisas ali, que eu vou te explicar o que significa o seguinte. Existe um psicanalista na época, inclusive ele era ali aluno de Freud, né? Ele acaba até não obedecendo muito bem o que Freud falava para ele fazer e tudo mais. Ele recebe na sua clínica uma moça muito jovem, uma russa, e ela está com sérios problemas psicológicos. Ele vai usando ali a psicanálise para tentar ajudar essa moça, tudo o que acontece com ela, muito triste inclusive, para ela se lembrar do passado, para ela tentar se livrar daqueles problemas que ela tem. Só que aos poucos eles começam a desenvolver um certo romance, entendeu? Então vocês vão entender onde o filme quer te levar, uma história de romance com alguns momentos picantes. Não recomendo para menores de 18, mas é um filme muito bom. Filme de interpretações maravilhosas, filmes com linguagens muito boas, com diálogos incríveis. Eu acho inesquecível esse filme, eu gosto demais desse filme. Eu tenho certeza que você vai adorar, caso você goste dessa temática. O próximo se chama Everest, também está na Amazon Prime Video. E o Everest é um filme de 2015. Meu, pensa num filme que você vai ficar tenso, sério. Esse filme ele conta a história real, né? Essa história aconteceu nos anos 90 inclusive. O plot é bem tranquilo, né? O roteiro assim é bem tranquilo. São os caras lá que querem chegar no topo do Monte Everest. E é isso, pronto. Só que esse filme ele conta com ótimos atores. Inclusive entre eles tem o J.K. Lee Hall, tem o Josh Brolin, que eu gosto muito. Então as atuações seguram muito o roteiro do filme, né? Que o roteiro é um roteiro simples basicamente. Mas os acontecimentos que são tensos, na verdade. Tudo que esses caras passam, né? Que na verdade só quem curte realmente a escalada entende o que esses caras querem, né? Porque a gente às vezes, quem não faz, acha assim, nossa, pra que os caras estão se metendo nisso? Mas na verdade que quem gosta quer se meter nisso e pronto, pessoal. Cada um faz o que quer, né? Só que esse filme traz momentos grandes, momentos grandes de tensão. Também demonstrando ali o quanto o corpo do ser humano aguenta, né? Viver no frio, a altitude também, a falta de oxigênio. É um filme incrível, pessoal. Tem mais de nota 7 no MDB. Só posso falar que vale a pena demais assistir esse filme que retrata uma história real na Amazon Prime Video. Ah, só pra não esquecer, olha só. Nós deixamos as listas de tudo no final do vídeo. Caso você queira a lista direitinho, com os nomes, datas originais, vai pro fim do vídeo e printa a telinha no seu celular aí, tá bom? Valeu, vamos lá. Agora vem de Netflix. O próximo de Netflix é uma experiência de cinema. É o Blade Runner 2049 de 2017. Continuação do Blade Runner de 1982, né? Que tem o Harrison Ford. E pessoal, esse filme, ele é tão incrível quanto o antigo. Os elementos são praticamente ali do mesmo jeito. Na verdade, eles foram mantidos os elementos, os elementos gráficos, visuais, mas com outras coisas, né? Com elementos mais inovadores, na verdade, assim, mantendo aquele mesmo clima. É um filme grande, mas é uma experiência de audiovisual, pessoal. Eu acho que, ó, perto desse filme, só o novo Duna mesmo, algum filme do Matrix, algum Senhor dos Anéis. São poucos os filmes que chegam ali bater esse filme, porque realmente é como se você estivesse tendo uma experiência única de audiovisual. Que conta a história do Replicante, que é interpretado por Ryan Gosling. Todo apático, fazendo muito bem o papel dele. Porque ele acaba descobrindo uma coisa de um passado muito distante. Ele fica muito curioso com aquilo. E ele quer, de qualquer forma, ir atrás desse passado. E ali, logicamente, tem algumas pessoas querendo impedir dele ir atrás desse passado. Só que ele está determinado a ir atrás disso. Inclusive, ele encontra ali o personagem, né? Do Harrison Ford. Pessoal, é um encontro incrível. É muito bom esse filme. Tem nota 8 no MDB, pra você ter uma ideia. É um filmaço de primeira qualidade, com mais de duas horas. Mas, como eu disse, não é blockbuster. Filme com explosão e tal. É uma experiência de cinema. Então, se você quer sair um pouco do conforto, esse filme aqui é obrigatório pra você, que está amando cinema agora, beleza? E está na Netflix. O próximo se chama Dominados pelo Ódio. Esse filme está no YouTube. Vou deixar o link na descrição. Não adianta exigir do YouTube uma imagem Full HD, 4K. Não adianta. Mas dá pra assistir. A versão dele é só dublada, ok? Vale a pena demais, porque é um filme mais frenético. Se você quer uma coisa mais frenética, esse filme é muito legal. É um suspense muito interessante, que conta a história de uns caras que eles estão fugindo de uma determinada coisa. E eles vão parar numa casa. Na verdade, não por acaso. Aquela casa era a casa de alguém ali, daquele bando. Só que eles se deparam com pessoas novas morando naquela casa. Vocês vão entender o porquê. E quando eles chegam ali, um deles está ferido, inclusive. Eles começam a manter aquelas pessoas naquela casa que nem tinha nada a ver com o que estava acontecendo de reféns. E ali vem todos os momentos de tensão se construindo através desse roteiro, que é muito legal. Esse filme é muito bom. É um filmaço, pessoal, no YouTube, que você tem que assistir. Eu tenho certeza que você vai ficar muito tenso. E o último se chama O Abrigo. Está na HBO Max. É um filme de 2011. É um filmaço também, que tem o Michael Shannon, que é um ator... Meu, tudo que tem esse cara eu procuro ver. Logicamente, não são todos os filmes bons. Mas esse filme, ele é um filmaço de suspense, um pouco mais intimista. Que ele vai te ganhando aos poucos, sabe? O que acontece é o seguinte. O Michael Shannon, o pai de família e tal, vive sua vida normal. Ele começa a ter uns pesadelos meio bizarros. Inclusive, você mal sabe distinguir o que é pesadelo e o que é realidade. Os pesadelos são bem tensos mesmo. Aos poucos, ele começa a ficar preocupado com coisas que estão acontecendo no mundo. E ali, aos poucos, ele vai tentando tomar algumas providências para proteger a família dele, de certa forma. Só que as pessoas ao redor dele começam a achar que ele está meio que pirando, né? E ali, vários momentos tensos também vão se construindo através dessa história, com boas interpretações, principalmente por parte do Michael Shannon. Também um outro elenco também de apoio muito bom. Esse filme é muito bom. Está na HBO Max. Pessoal, gostaram dessa lista? Se não gostou, não tem problema. Eu vou deixar, se você quer uns filminhos picantes, eu vou deixar aqui uma lista de filmes picantes. E vou deixar também uma lista aqui de filmes de terror e suspense, caso você queira assistir. Então, fica com a gente, pessoal. Maratona o canal aí, que tem indicação para todo gosto aí, beleza? Fica com a gente. Um beijo no coração de todos. Até a próxima, hein? É nóis! Tchau, tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto